Salve amigos do Josélio Vieira, dá um like aí, inscreva no nosso canal, a gente tá sempre mostrando a novidade aqui do Lago da Pera, e o Andais é depois de muito tempo o reencontro aqui, olha as figuras aqui na minha casa, o Maté, o Gato Mago, o Santonho e o Ivan Popular Casadinho, eu estava mostrando, abre aí a foto aí para nós mostrar para a galera aí, abre ela aí, abre ela aí, vou mostrar para vocês aqui o que que eles estavam olhando aqui, relembrando aqui, olha aí pessoal, essa fotografia é de 1982, 83 em Serra Pelada, aí tá aqui o Maté, esse aí é o Maté, tá aqui o Felizardo, o Zé Antônio, sem camisa, e esse aqui de vermelho, é o famoso casqueiro, irmão da Maria Pura, e ali o Ribinha Ponciano, e aqui o Zéinho. Depois de quantos anos, depois de quantos anos, a última vez que a gente se encontrou, faz quantos anos? 11 anos, depois de 11 anos, e agora tá, aí apareceu essa figura, era chamado Gato Mago, olha o tamanho do Coutinho, e aí Zé Antônio, aí nessas andanças tuas pelo garim, tu dois tá radicado em São Luís, é, hoje tô morando em São Luís, é o Zé Antônio pessoal, ele é o filho caçulha do Cecílio, popular prefeito Coutrinho, que quem leva o nome de Cecílio, é o Freituta, o padre. E Zé Antônio, e você tentou a carreira no futebol, e jogou em grandes times, em imperatriz? Não, só amador mesmo. É? Mas você tem amigos que chegaram a se consagrar, né, no caso do lado do Goiás, né? Amigos que jogaram no Goiás, no São Paulo, e muitos times de futebol, né? É bom. E Zé Antônio, e tá com quanto tempo cê não vem Lago da Pedra? Tava com 11 anos. 11 anos? Mas, o que que achou da cidade? Não, a cidade cresceu muito, né? E há 11 anos quando eu vim, eu só vim, passei só um dia e voltei logo, não tinha andado na cidade, agora eu fui ver, né, aumentou demais, tá, uma cidade, aqui corre muito dinheiro, uma cidade bonita, e bom pra se morar, né? E hoje nós vamos fazer um giro na cidade, dar uma volta na cidade, caminhando, caminhando, coisa que nós fizemos quando a gente era bem jovem, bem jovem, bem jovem, né? Hoje nós estamos com 56, 57 anos, nós vamos fazer o trajeto que a gente fazia antes. E o joelho já aguenta? Bota aqui pra mim, a não ser, a não ser, nós vamos pegar o murão ali pra nós ir de carroça. O sapão do Lino Muro? O sapão do Lino Muro, é. Rapaz, a carroça dele, da última aventura dos meninos, deixaram ela lá perto do cemitério. Tu sabe da história que os meninos pegaram a carroça do Moro depois de uma chuva e deixaram lá, e o carro veio pra sobre cima. Ainda hoje, uns 10 anos atrás, eu entrei na casa da Dona Maria, a carroça ainda tava lá no quintal. Gostar, pessoal? Bom rever vocês aí, viu? Tá bom, velho. Um forte abraço. Valeu, Thiari. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.